Aquela casa fechada Não tem vasos na entrada Nem se vê-los uma vela Aquela casa fechada Não tem vasos na entrada Nem se vê-los uma vela Dizem que a casa está morta Já ninguém lhe bate a porta Nem se assoma na janela Dizem que a casa está morta Já ninguém lhe bate a porta Nem se assoma na janela Às vezes passam rapazes Para mostrar que são capazes Jogam pedras ao talhado Nesse lar que ninguém quer Já foi de homem e mulher Antes de ser condenado Nesse lar que ninguém quer Já foi de homem e mulher Antes de ser condenado Aquela casa fechada Onde o sol tinha morada E entrava sem bater Já foi estimada por ti Noutros tempos que eu vivi E não consigo esquecer Já foi estimada por ti Já foi estimada por ti Noutros tempos que eu vivi E não consigo esquecer No dia em que tu partiste A casa ficou tão triste Desde aí que não a vejo No dia em que tu partiste No dia em que tu partiste A casa ficou tão triste Desde aí que não a vejo Fechei a porta da escada Fiz uma cruz na entrada E mandei a chave ao tejo Fechei a porta da escada Fiz uma cruz na entrada E mandei a chave ao tejo Fiz uma cruz na entrada 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 Fiz uma cruz na entrada